Grupo Natal do Ações, hoje no bairro do Pajussara, viemos aqui na casa do José Guedes, que está passando por alguns problemas, né Marcelo? Exatamente, viemos aqui fazer uma pequena visita e fazer um levantamento das necessidades que a família está precisando. No caso, ele está com os aluguéis atrasados da residência onde ele mora, no valor de R$ 400,00 cada mês, ou seja, eles estão devendo três meses, tem duas contas de energia que estão em atraso, uma de R$ 202,00 e a outra de R$ 91,00, e fora a parte da alimentação, eu acho que também o mais importante seria uma consulta médica, porque também o pessoal não sabe exatamente o que está se passando com o corpo dele, porque ele está com muitos inchaços nas pernas, ele está sem condições de andar, está precisando da cadeira de banho, da cadeira de rodas, entre outras coisas. Ele é meu sogro, já faz um mês e pouco que ele começou com esses inchaços nas pernas, e até então a gente não sabe o que é, né? Ele quem ajudava também a gente, porque aqui na casa só quem trabalha é meu marido, e ele que ajudava assim na renda da casa, e está nessa situação agora acamado, com esse inchaço nas pernas, e está impossibilitado de trabalhar. O senhor é conhecido por Guedes, infelizmente está há um mês na cama, porque não está conseguindo fazer o trabalho que o senhor fazia, que era de reciclar. Reciclar e vender milho, que o senhor me deu a oportunidade de eu trabalhar para ele, pelo meu conhecimento também, graças a Deus eu tenho aqui na Zona Norte, aí eu entrei lá para vender milho, está entendendo? Graças a Deus, todo dia eu tinha, eu tinha meus trocados, e hoje eu estou aqui nessa situação, também sou dos piores também, por causa disso aí, e estou necessitado também, que puder me ajudar, em alguma coisa assim, o alimento. Rapaz, eu sinto falta, sabe o que? Quando está na rua? Está na rua, batalhando todo dia, chego de manhã, agora desce todo mês da rua, quando chega às 11 horas, tomo banho, almoço, me deito, aí quando dá uma e meia, vou para o milho, está entendendo? Pegar meu carrinho lá de milho e sair batalhando, quando é de noite eu tenho, quero que não queira, eu tenho meus 50 contos, 40 contos, seja lá o que for, mas era suado e honesto. Hoje em dia eu estou aqui, esse problema aqui, sem condições de trabalhar, precisando das coisas, vejo as coisas faltam dentro de casa. Tchau, tchau.